Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos deduzir a equação vetorial de uma reta. Como vocês podem ver, eu tenho ali representado uma reta que tem um ponto que eu vou chamar de A sobre ela e esse ponto eu vou chamar de x1, y1 e z1. Também temos ali representado um vetor e esse vetor que está sobre a reta é o vetor diretor de toda a reta e esse vetor nós vamos chamar de A para o x, B para o y e C para o z. Então esse vetor já está definido, A, B, C e um ponto conhecido x1, y1 e z1. Também vou colocar um outro ponto qualquer em cima da reta, onde eu vou chamar apenas de x, y e z. Este ponto representa todos os possíveis pontos sobre a reta. Então ele não é um ponto específico, ele representa qualquer ponto. Mas se eu fizer o cálculo encontrando A, B, o vetor A, B, daí eu terei um vetor lá. Estou colocando a pontinha para representar um vetor A, B, que começa em A e termina em B. Este vetor é um pouco maior, como podemos ver, do que o vetor V, em vermelho. Então para manter a igualdade, eu vou multiplicar o vetor por um escalar, um número real qualquer. Então multiplicando por esse número eu posso obter uma igualdade. A, B é a mesma coisa que B menos A, fazendo a subtração, igual a T que multiplica o vetor V. Eu vou passar o A para o outro lado com sinal trocado. Então fica B igual a A positivo, mais T vezes o V. Só que o ponto B é, na verdade, o x, o y e o z. Já o ponto A é x1, y1 e z1, mais o T que multiplica o vetor V, que nós chamamos de A, B e C. Ok, pessoal. Aí está a equação vetoral da reta. Então foi deduzida a equação e a partir dessa equação iremos fazer um exercício para fixar melhor este assunto. Então aí está a questão que nós vamos resolver. O enunciado é o seguinte, determine uma equação vetoral da reta R definida pelos pontos A e B. E verifique se o ponto P, menos 2, 5 e menos 4, pertence a essa reta. Bom, equação vetoral da reta nós acabamos de deduzir. E aí está a equação que eu já coloquei. Então essa equação nós já sabemos de onde vem. Nós temos que ter um ponto conhecido e eu tenho dois. Tenho ponto A e ponto B. Eu posso escolher qualquer um, como x1, y1 e z1. Mas o vetor diretor ABC eu vou ter que encontrar. E esse vetor pode ser obtido encontrando o vetor AB, que na verdade é o ponto B menos o ponto A. Então esse vetor diretor vai ser encontrado fazendo o B, 1, menos 1 e 2, menos o A, 2, menos 3 e 4. Então agora fazendo essa subtração eu terei que o vetor V vai ser igual a 1, menos 2, vírgula. Menos 1, menos com menos vai dar mais 3, vírgula. Então, 2, menos 4. Executando a subtração eu terei menos 1, 2 e menos 2. E este é então o vetor diretor. Então agora eu vou apagar tudo que não interessa e deixar apenas aquilo que é relevante. Ou seja, o vetor encontrado. Vou colocar o vetor lá em cima, embaixo, né? Da localização que ele deve ser colocado. Então o A é menos 1, o B é 2 e o C é menos 2. Então agora para obter esta equação que foi solicitada, X, Y e Z, eu escrevo igual. O ponto conhecido eu tenho dois, eu tenho o ponto A e o ponto B. Qualquer um dos dois que eu pegar vai dar certo. Então, colocamos o ponto A, eu escolhi o A, você pode pegar o B se quiser. A única diferença de pegar o A ou o B é que você vai encontrar um T diferente. Então, mas qualquer um dos dois é uma opção. Quatro, eu botei o ponto, né? Mais o T e agora o vetor A, B e C é o menos 1, o 2 e o menos 2. Esta então é a equação vetorial da reta. E agora o passo seguinte é ver se o ponto pertence à reta, o ponto P dado ali. Então, para fazer este teste, eu vou substituir o ponto em X, Y, Z, vai ficar menos 2, 5 e menos 4. Igual a 2, menos 3,4. Mais o T que multiplica, menos 1, 2 e menos 2. Agora eu vou igualar todos os X, o menos 2, o 2 e o menos 1. Então, eu coloco que menos 2 é igual a 2 menos o T. Passando o T para o outro lado, eu vou ter T positivo igual a 2. Passo o menos 2 para o outro lado, vai ter mais 2. Logo, o T vai ser igual a 4. Faço a mesma coisa com o Y agora. Eu vou igualar o 5 com o menos 3 e o 2. Então, fazendo esta comparação, eu vou ter que 5 é igual a menos 3 mais 2 que multiplica T. Logo, 5 mais o 3 é igual a 2T. 5 mais 3 é 8 e o 2 passa dividindo, dividido por 2 é igual a T. Logo, o T vai ser igual a 4. Ora, está dando certo. Se agora o Z também der 4, então o ponto pertence à reta. Então, eu vou comparar agora o menos 4, o 4 e com o menos 2. Então, fazendo a comparação, eu ponho o menos 4 igual ao 4 menos 2T. Passo o 2T para o outro lado, fica 2T positivo igual a... Passo o menos 4 para o outro lado, fica 4 mais 4. T igual a 8 dividido pelo 2 que passa dividindo. T igual a 4. Olha só, pessoal, deu o mesmo parâmetro, 4 para todos. Então, podemos concluir que o ponto P, que foi dado lá em cima, pertence à reta. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês este exercício para vocês tentarem resolver. Eu vou deixar a resposta do exercício na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Então, desejo boa sorte para vocês na tentativa. Agradeço a presença de todos e espero poder contar com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve. E aí Obrigado.